Beleza galera, hoje eu estou no escurinho aí e eu prometo que vou trazer para vocês o melhor vídeo atual relacionado ao Windows 10 Porque eu vou passar uma visão mais humana, aquilo que a gente vai usar no nosso cotidiano, correto? Você vê vídeos e vê reportagens falando de recursos avançados que você normalmente acaba não usando 10% daquilo E assim, eu quero passar justamente algo que vai ter um impacto direto no teu uso E olha galera, acho que vai valer a pena vocês conferirem esse vídeo Eu vou começar pela uma coisa bem básica, que é o visualizador de imagem, correto? Você tinha o visualizador antes normal, agora ele mudou um pouquinho, olha, ele está diferente Você pode editar, você pode compartilhar e tal, isso daqui normalmente a gente não usa muito, correto? De já compartilhar a imagem, mas de qualquer maneira, você pode abrir qualquer imagem aqui normalzinho, correto? Fora isso, esse aplicativo ele consegue visualizar, visualizar tipo um documento do Word, um documento, um vídeo, qualquer outra coisa Vamos por aí, eu vou pular aqui para o uso, olha, tem outros aplicativos, tem vídeo e tal, tem a imagem que eu abri e tem outras imagens Olha, pulei para o lado, ele já abriu um vídeo que tinha lateral, que eu estava gravando hoje, correto? Pulei novamente para o lado aqui, olha, ele já abriu outra imagem, que eu usei de capa, outro teste, outra... Enfim, ele consegue abrir, visualizar qualquer tipo de documento, arquivo em PDF e tal Ele já é tudo integrado no mesmo player, digamos assim, no mesmo aplicativo Ficou muito gostoso isso Correto, vamos para o famoso menu iniciar, que é o que vocês queriam, né? Segundo essa imagem aqui E segundo realmente, cara, muita gente não migrou do 7 para o 8 por causa do iniciar, cara Aquela interface não agradava muita gente E agora eles conseguiram, na minha opinião, juntar o melhor que saiu do Windows 8 e o melhor que saiu do Windows 7 e jogar no 10 Falando da interface antes de abrir o iniciar, ele está muito mais enxuto Não tem antes de você puxar aqui para o lado e abrir uns aplicativos sem nem querer abrir Você jogava para cima e abria outros aplicativos Jogava para baixo o mouse e abria sem querer um monte de coisa arada Abrindo aquelas janelas Cara, está muito mais limpo, muito mais enxuto, não tem aquela monte de porcaria abrindo Correto? Isso deixa muito mais agradável de você mexer Mas vamos pegar o menu inicial ali que também é bem interessante Você tem, primeiro, ele faz uma seleção dos aplicativos que você mais abre Vamos supor, eu abro bastante um jogo, ele já vai jogar automático aqui o jogo Correto? Isso já tinha, mas está muito mais otimizado Isso já tinha desde o Windows 7 Mas está de uma maneira muito melhor Você pode personalizar os ícones, aumentar, diminuir Aqui do que realmente você quer, como se fosse sua área de trabalho E de se falar, mas eu quero aquela janelinha com todos os programas Você clica aqui em todos os aplicativos e ele já vai ficar em ordem alfabética Vamos supor, eu quero a Steam Você vai lá na letra S, ó E já vai estar aqui a Steam Uhul, só porque eu falei não está aqui Eu acho que eu... Ah, está aqui embaixo, ó Steam, Skype e tal A letra S vai estar aqui embaixo Ok, de se falar, ah, interessante Tá, aquele outro menu que era a tela inteira Agora está muito melhor também, galera Vocês nem imaginam O que acontece? Ele continua com... Quando você abre, ele continua com o menu iniciar aqui do lado Então você pode personalizar uma área de trabalho Do jeito que você quiser E vai ter o menu iniciar o tempo todo aberto Ou seja, são os dois recursos simultâneos E de uma maneira bem agradável de você mexer Beleza? E você pode aumentar, diminuir Vamos a outra questão Deixa eu ver Vamos pegar aqui, por exemplo, esse vídeo Isso aqui também é bem interessante Falando ainda da interface Vamos supor, estou com ele aberto aqui Estou com... Sei lá, vamos abrir aqui outro... Deixa eu até já abrir o gerenciador de... De desempenho dele Só para vocês verem outra coisa bem interessante Mas vamos supor, estou aqui com o Google aberto Estou com o Spartan aberto Estou com o Firefox aberto Vou abrir aqui o site da UOL no Firefox Correto? E eu posso segurar a tecla Windows Tab Quando você tinha o modo aero, ele alternava Assim, que era tipo uma imagem 3D Agora ele faz diferente, galera Ele continua com os aplicativos abertos Eles ficam rodando Vamos supor, se eu morrer no Dota Eu posso ver Só do Windows Tab Eu vejo o jeito que está o jogo ali Com a tela em ação Eu estou com um vídeo rodando E eu posso ver o vídeo com a tela em ação Eu estou com... Certo? Ele continua as janelas abertas É bem interessante isso daqui Correto? Então eu achei bem... Muito bom esse Windows Tab Outra coisa ainda Voltando ao Windows Tab Você pode criar várias áreas de trabalho Vamos supor Eu tenho uma área de trabalho Que é onde vai estar só a parte de trabalho Eu tenho ícones de empresa Planilhas Gerenciador de estoque Alguma coisa assim Eu tenho uma outra área de trabalho Só para música Vídeo Jogos Tal Uma área de trabalho para diversão Então você deixa várias áreas de trabalho Isso já tinha... Quem é usuário aí do... Do IOS Quem é usuário do... Do Linux e tal Já tinha Mas aplicaram o Windows E ficou bem gostoso mesmo Não é algo inovador Mas é algo prático Ficou rápido aqui Interação e bem gostosa Correto? Você pode... Vamos supor Organizar uma área só de trabalho Outra só de... Diversão Outra enxuta Outra só para pesquisas E assim Fica tudo organizadinho Para quem é mais metódico Aí E a interação entre elas é rápida E continua em ação Os aplicativos Que tiver aberto Entre uma e outra Olha aqui Está rodando o vídeo E eu poderia estar vendo as outras áreas de trabalho E qual está a situação de cada aplicativo Se tivesse um download e tal Aberto sem nem abrir o programa Perfeito? Ah... Acho que na interface aqui Não sei se tem mais alguma coisa Que eu quero falar por enquanto Bom Uma coisa Já que eu falei Aquela hora que eu queria falar Que eu abri Olha Isso aqui galera É um diferencial gigantesco Mas é um diferencial muito grande Você tinha por exemplo Um processador de oito linhas Aqui está Oito processadores lógicos Aqui é um FX8150 Você tinha esse Oito linhas de processamento Ah... Quando você ia abrir Tipo o Media Pay Abria o navegador Alguma coisa Ele usava um ou dois núcleos Dava aquele pico no primeiro núcleo E agora não Quer ver? Eu vou fechar aqui Vou fechar o Firefox E vou abrir ele novamente Olha Ele vai dar um pico em todos os núcleos Quer ver? Aqui o Firefox é um aplicativo muito leve Cara Deixa eu abrir aqui Sei lá Vamos abrir a Steam Vamos abrir Puta Já está tudo aberto aqui Ó Vamos abrir o aplicativo aqui da loja Ó Abriu uma série de aplicativos O que acontece? Agora ele usa todos os núcleos Ó Ele dá um pico Normalmente quando você abre um aplicativo pesado Qualquer coisa Um editor de imagem ali Alguma coisa Ele usa os núcleos de processamento Para aplicativos do Windows Coisa que antigamente ficava só um ou dois núcleos aqui Com picos Não Agora você vê os oito processadores trabalhando Por exemplo Depois de aberto o sistema Eu sempre uso o SSD Se você for ver aqui o Windows tem Vou deixar eu abrir aqui o computador Eu tenho o SSD O SSD está Cadê? Está aqui 120 GB Está instalado o Windows 7 Com uma série de aplicativos Eu não instalei o 8 nele E depois de aberto o Windows 8 Ele por usar muito melhor a memória RAM Gerenciar melhor E usar melhor esses múltiplos núcleos Cara Eu não senti tanta diferença sobre o SSD Se eu colocasse o SSD aqui Ia estar uma bala Mais uma bala Porque sem o SSD já ficou muito rápido Mas muito gostoso mesmo Correto? Então Cara Essa questão que ele está usando bem melhor Para aplicativos do Windows Matou a pau Cara Acho que quem tem uma máquina legal Tiver um SSD Cara Vai ficar muito Mas muito rápido mesmo Porque agora Realmente vai estar usando a potência da tua máquina Bom Já para eu não sair muito da questão da interface Eu vou voltar aqui no Spartan Que é o nosso navegadorzinha Eu falo Ah amor Você não achou Vamos supor Eu estou conversando com a minha esposa E ela está lá na página aberta E não está conseguindo encontrar algum recurso Eu falo Amor Você não achou o otário da foto? Eu falo Olha amor Deixa eu enviar aí para você Sem você precisar abrir o Paint Recortar e tal Você pode vir aqui Nesse editor E você marca Está aqui É esse cara aqui Ou você tem que clicar aqui Para você se inscrever Está vendo galera? Quando você abrir a página Clica aqui Eu venho aqui Compartilho e envio para ela Ou salvo essa imagem E vamos supor Ah Tá legal Interessante Você pode grifar Você não conseguiu ler Está aqui Inscrever-se Vou grifar para você Amarelo aqui Achou agora Inscrever-se? Então se inscreve lá galera Ou Vamos supor aqui Você vê O teste aqui Do DirectX 12 Que eu testei no FX Hoje com uma 680 Então vou lá Marco e envio para você Eles falam Ah legalzinho E tal Tá Esse aqui foi só um exemplo Da questão de compartilhar Eu particularmente Não uso isso Porque eu nem uso muito Face e tal Mas vamos pegar Uma outra ideia aqui Você pode selecionar Vamos supor Eu estou trabalhando ali Fazendo um trabalho De pesquisa para a faculdade Eu preciso desses três ícones Aqui juntos Jogar na imagem Você pode vir aqui Recortar ela Clica aqui E vou recortar Sem prestar para o Paint Nem nada E já vou Depois interagir E enviar para o Word Ainda não está funcionando Muito bem esse recurso Mas é algo que vai funcionar Ou eu quero pegar Essa parte aqui Ou eu quero pegar Essa daqui Tal do vídeo Vai lá e fazer uma marcação Aqui que eu já marquei Tipo já grifei e tal Vou pegar esse pedaço Aqui posso compartilhar Esse pedacinho Como posso copiar para o Word Tipo só essa parte do texto Aqui com o vídeo Que eu queria Lá na minha janela Certo E faz de uma maneira Muito mais otimizada Não precisa você ficar Abrindo o Paint Depois abrir não sei o que Depois passar para o Word Passar para salvar o arquivo A anexar Tal Você já faz tudo Dentro do próprio Spartan Certo Então eu acho que é um recurso legal Que muita gente vai começar a usar Beleza Provavelmente existem muitos outros recursos Que eu ainda não sei Mas esse aqui Realmente que caiu no meu cotidiano Nos últimos três dias Falando da parte de processamento O que acontece Essa questão dos oito núcleos Que eu falei Quando eu abri o gerenciador de núcleos dele Só porque eu falei Estava rapidinho Que agora ele abriu Já algum conteúdo relacionado à internet Eu acho que eu cliquei sem querer Desempenho O que acontece Olha só o pico que deu A hora que eu abri Ele usa os oito núcleos Só para abrir O gerenciador de dispositivos Ou a ferro Que é o outro programinha anterior Então E essa questão aqui Os jogos é a mesma coisa Vamos supor Antes você tinha Você estava rodando um jogo Era dois Três linhas de processamento Se comunicando com a placa de vídeo Os outros linhas Ficavam para tarefas secundárias Ali dentro do próprio jogo Vamos supor Para se comunicar com o alto De outro núcleo Para se comunicar E agora não Ele vai poder por exemplo Ter sete núcleos Trabalhando só no desempenho gráfico do jogo Correto E um outro núcleo secundário Se você tiver seis núcleos Então Tipo Assim A partir de agora O pessoal Você fala Ah você está falando um pouco de bobagem O que acontece Nos testes atuais Eles estão usando seis núcleos De forma efetiva A questão é que Provavelmente vai usar mais núcleos Só que Isso atualmente Nem O teste de DirectX 12 Não deu nem No Se a pessoa estiver usando SLE Ou Crossfire Não está dando Ainda para você fazer Esse teste de DirectX 12 Eu acredito que vai dar para usar Oito núcleos Ou até mais Se o cara pega um processador De dezesseis núcleos Oito reais E oito virtuais Você vai conseguir usar Mas isso é algo Que ainda está sendo desenvolvido Mas já cara Por exemplo Por exemplo No teste que eu fiz hoje Eu já consegui Testar o DirectX 12 Já tive um ganho De processamento No aplicativo Em DirectX 11 Na parte de processamento Eu tive um ganho Já de 500% Correto? Hoje Só você vê aí O link No meu canal Que você vai ver Como que foi o teste Então Por que? Justamente por essa Multiplicidade de núcleos Olha só Igual aqui Eu abri o aplicativo Da imagem Olha só os picos Que ele deu Em todos os núcleos De processamento Então está muito otimizado Isso deixou o sistema Muito mais rápido Se você tiver uma máquina forte Se você tiver uma máquina fraca Até duas semanas atrás Ainda bugava muita coisa Eu não vi agora Com as atualizações Dessa semana Se realmente está bugando Ou não Correto? Tá Outra coisinha Bem interessante Ainda na interface Vamos supor Eu quero pesquisar Sobre a Steam Ah já vou entrar aqui Na Cortana Mas vamos pesquisar Só a central de pesquisa Vamos supor Steam Ele primeiro vai oferecer Os aplicativos Que eu tenho Com o nome Que eu pesquisei Ele vai oferecer Aplicativos Que o Windows Pode instalar Pela loja dele E tal Depois ele vai Oferecer Uma série de links Já com pesquisa pronta Baseado naquilo Que você já pesquisou E daquilo que é mais Pesquisado na net Então ele integra você Isso aqui já é Parte da Cortana Mas é bem interessante isso Eles falam Ah mas eu quero Um detalhe Eu quero a Steam Mas eu quero uma imagem Da Steam Você pode vir É aqui ó Cadê? Só porque eu falei Pesquisar meus itens Olha você vir Pesquisar meus itens Ele vai procurar Um documento Com o nome de Steam Ele vai procurar O aplicativo No caso Aquele que eu já tinha Você pode ir Só em foto Se tiver com uma foto O nome de Steam Aí você fala Não mas era um vídeo Do Steam Que estava com o nome de Steam Você vem em vídeos Ou um e-mail ali Com o assunto de Steam Se já tiver integrado A tua conta Outlook Correto É bem interessante A parte de pesquisas Ficou muito mais Muito mais avançada E agradável Já que eu estou na pesquisa O que é essa pesquisa? Na verdade Essa pesquisa É a Cortana A Cortana Não sei se assim Pronuncia Ela é uma espécie De secretária Para você Ela vai te dar Vamos supor Você pode criar uma agenda E ela vai te notificar a agenda Você pode Qualquer coisa Que você for pesquisar Aqui não está O recurso de voz Por dois motivos Uma que não está ligado No microfone lá atrás Eu poderia pesquisar E acessar qualquer coisa No computador Pela voz Certo? E segundo Que não saiu ainda O suporte para o idioma Em português O sistema ainda vai ser lançado Não é a versão final Na versão final Nós teremos a Cortana Trabalhando em português Vamos supor Que o microfone é ativo Eu vou lá e falo Steam Ele vai lá Abre Steam Pesquisar vídeos no YouTube Ele vai lá Abre os vídeos do YouTube Então É bem interessante Ela vai integrar Muita coisa Que você pesquisa Que você já usa Ela vai se encaixar O perfil do usuário Ela vai te integrar Fora isso Ela vai te abrir notificações Tipo Vamos supor Que você está tentando Fazer alguma coisa Tentando achar um calendário Tentando achar uma agenda Tentando Sei lá Achar um vídeo Ela Já te Baseado no teu perfil Daquilo que você faz As suas ações Ele já Otimiza o resultado E te dá lembretes Se você quer um lembrete Que é uma Certo É bem interessante Vamos supor Você agendou Passagem para amanhã Daí você deixa Anotado Que agendou para amanhã Ela vai lá Um dia anterior Fala Olha Amanhã você tem Passagem e tal É como se fosse Uma secretária No computador É bem interessante mesmo Deixa eu ver Se da interface Tem mais uma coisinha Que eu poderia falar E não falei Cara A grosso modo É isso Correto Vamos entrar na questão Do Windows ser gratuito Muita gente se espantou Ah vai ser gratuito Olha galera Eu acho que a Microsoft Está numa experiência Certo De tirar lucro Não da venda dos temas Mas da venda de aplicativos Vamos supor Se a pessoa quer um Sei lá Vamos pegar ali Um Sony Vegas A loja da Microsoft Ela vai te oferecer O programa Sony Vegas A pessoa quer um pacote office Ela vai te oferecer O pacote office A pessoa quer alocar um filme Vamos supor Eu quero assistir Sei lá Piratas do Caribe Eu quero assistir todos eles Você pode alocar todos eles Só para um final de semana Vai ficar liberado Você abre ali A imagem perfeitinha e tal Você pode comprar E você vai ter o arquivo ali Baixado no computador Então Vamos supor A Microsoft Ela vai ganhar uma porcentagem Com isso Você locou Vai tanto lá Para a produtora do filme A Microsoft Fica com 10, 15, 20% Sei lá Qual que é o acordo Isso não interessa Certo Vai variar Acho que provavelmente De produtora para produtora Mas isso para qualquer coisa Não só para um filme Para locação Para um programa Vai ter programas gratuitos Ele vai tirar dinheiro com isso A mesma coisa que a Steam Já tira dinheiro A Steam vai lá Vendo um jogo Uma porcentagem Fica para ela da transação Eu acho que vai ser Essa aposta Correto E assim Você fala Ah mas vai dar dinheiro Galera Aqui lógico Por enquanto a gente pega Essa aqui é a loja Que eu já abri Tem dois sistemas de loja Eu vou ir nesse aqui Que é o sistema mais básico Você pode ver aqui É o top Sei lá o que Jogos Aplicativos pagos Aplicativos grátis Vai ter uma série Vai ter uma série de aplicativos Como se fosse teu celular Ali onde você pode instalar Certo E tem aplicativos gratuitos Como tem esses pagos Só que o que acontece No celular são programas leves E baratos No computador existem programas Muito caros e complexos Então Se a Steam vender Vamos por um programa caro Cara Tirar uma porcentagem disso Vai dar um dinheiro para eles E você fala Ah mas não usa Galera Se você usa a Steam Se você usa hoje O iPhone Se você usa a Play Store A App Store A App Market Qualquer programinha desses Do sistema celular Você sabe que a hora Que você comprar um ou dois programas Você acostuma com aquilo Direto Você está comprando Certo Aqui eu só vim nos grátis Certo Vamos por eu quero um dicionário Eu venho aqui e escrevo dicionário Dicionário Só um exemplo Que veio agora na cabeça Dicionário Ele vai ter aqui aplicativos Diversos aplicativos Dicionário aberto De A, Z e tal Vão ter aplicativos gratuitos Como vai ter aplicativos pagos O dicionário é Aurélio Se eu quiser agora Comprar ele Eu venho aqui Não está ainda Informando o meu cartão de crédito Mas é uma coisa Que todo mundo hoje em dia faz E você vai ter o aplicativo ali 69 reais Vamos dizer que fica 10% Eles vão tirar 7 reais ali Se ficar 20% e tal Então a Microsoft vai tirar dinheiro com isso Essa é a aposta deles Eles deixaram por um ano A versão gratuita Mas provavelmente isso aqui vai render No Brasil eu acho que demora Talvez um pouco mais Mas os outros países aí A Europa Estados Unidos Japão É algo muito bom Muito rápido de você usar E eu acho que é aqui Que é a aposta deles A partir de agora De tirar dinheiro Vamos pegar aqui Um gratuito Vamos pegar jogos Vamos só bater a parte de jogos Mas você pode colocar um filme Você pode fazer o que você quiser agora Ó A GTA San Andreas Ó Não precisa nem destino Galera Ó 14 reais Pra você comprar um GTA San Andreas Vamos pegar aqui um gratuito Que seja rapidinho Curto e grosso Aqui ó Ó FIFA Não Vamos pegar Puta vida Aquele Vamos pegar Cut Cut Puta Como escreve aqui lá Galera Meu filho que joga aqui lá Ó Aquele joguinho lá Do celular lá De cortar Ah Escrevi errado Olha Vamos pegar um miquinho aí Mas enfim Eu quero qualquer aplicativinho aqui ó Gratuito Caramba Quero esse aplicativo ó Eu venho Tal Ele vai ter uma série Coisas lá Do filme Enfim Bem interessante Você instala o aplicativo Gratuito aqui Ele vai abrir como se fosse celular Dei aqui no menu iniciar Depois ele vai aparecer O aplicativo mais recente Que você instalou Sempre vai estar aqui em destaque E daí os que você mais usa Ou você pode pegar todas Em ordem alfabética Beleza Desculpa se eu tô falando Errado Perguntar depois Ele tá perguntando Se eu quero vincular O cartão de crédito Pra eu já poder comprar Coleções Cara tem muita coisa legal Isso já é um recurso Provavelmente tem no X1 Tem tal Mas Integrado Windows Ficou muito bom Mesmo Porque A diversidade de aplicativos Pro sistema Windows Hoje é muito grande O que mais Que eu poderia falar Cara Tem tanta coisinha Que eu acho que eu já falei Do Sparta Eu já falei da interface Vamos por Você abre O meu computador ali Todos os arquivos Mais recentes Que você abriu Já fica mostrando Vamos por Ela tá fazendo um trabalho Lá do Word Esqueci onde eu salvei Você vem aqui Já tem Maneira Papu Você abre E já tem os arquivos Mais recentes Que você abriu Correto Vamos por Eu quero aqui Vim usar a interface Antiga A pasta de usuários Também Simples demais A pasta de unidades Iphone conectado E tal Tipo Vamos apagar o micro Não vou apagar o micro Nenhum Então galera Tá muito interessante mesmo O grande diferencial Eu acho que o DirectX Realmente é um diferencial Muito legal E essa questão De não ser só dentro do DirectX Em qualquer aplicativo Ele tá puxando Essas linhas de processamento É muito 10 Muito bom mesmo Deixa muito mais rápido O sistema Isso aqui Já tá ligado o dia inteiro Já abri Fechei tanta coisa Já editei Já lopei vídeo Galera Agora Opinião de sentimento mesmo Eu acho que vale a pena Vocês Instalarem O sistema Se você tiver uma máquina boa Máquina fraca Ainda não Testei atualmente Porque tava bugando Bastantinho Acho que agora Não sei se quais as atualizações Melhorou Mas se tiver uma máquina Fortinha aí De quatro núcleos De processamento Se tiver um i3 Se tiver um 424 Squad aí Ou um dual corezinho Que seja bom Com uma placa de vídeo Boazinha Acho que vale a pena Você instalar Sobre compatibilidade Ah interessante Eu já tinha falado Sobre compatibilidade Eu não fiz um roteiro Galera Eu comecei a falar Como se estivesse contando Pra vocês Eu tentei fazer um vídeo Mais humano Mas sobre compatibilidade Alguns programas ainda Você tem que dar Se bater um pouquinho Mas você consegue rodar Na verdade Até agora O único que eu me bati Um pouquinho Foi o GTA 4 Que eu tive que Fazer uns gambiarra Que eu já fiz um vídeo Ensinando como que abre Outra coisa Que também não É isso que o GTA 4 É original Correto Outro O único aplicativo Que até agora Não consegui abrir Foi um joguinho Chamado Crossfire Porque eu instalava Lá na LAN E o aplicativo Anti-hack Deu um probleminha Com o sistema Então eu tenho que esperar Sem alguma atualização No jogo À medida que a galera Começar a reportar Eles já atualizam isso Mas fora isso Eu consegui rodar tudo Depois dessas atualizações Da última semana Sobre a... Se você for instalar O sistema Galera Instale todas as atualizações Ele vai instalar Um monte de atualização Depois vai reiniciar Você vai procurar Vai ter mais um monte E tal E vai ter uma atualização Que é praticamente Uma formatação no sistema Depois instalada ela Que o sistema Fica legal Por exemplo Fica já essa tela Translúcida aqui Que você... Certo? Interage tanto nessa interface Quanto na outra Ela fica translúcida Aqui o fundo Você consegue ver Que lembra um pouquinho O modo aero Que era bem agradável No meu 7 Tiraram no meu 8 Correto? Tem muita coisinha Que provavelmente Eu não falei Mas é aquilo que eu disse Galera Eu tentei passar nesse vídeo Ações cotidianas E realmente Eu acho que vale Muito a pena Vocês usarem O Windows 10 Agora A partir dessa semana Com as atualizações Dessa semana Ficou muito bom Certo? Querendo passar pra vocês Um vídeo humano É isso galera Eu acho que vale a pena Provavelmente vai ter Muita coisa Que eu não falei Que eu gostaria de ter falado Depois fala Putz Eu não falei aquilo Mas eu acho Que de qualquer maneira O principal recado Eu passei pra vocês Sobre a formatação Eu vou fazer Eu ia fazer hoje Só que eu tive que sair Infelizmente não consegui Mesmo se eu peguei Uns 3, 4 vídeos No canal Um vídeo sobre formatação Então se vocês tiverem Alguma dúvida Provavelmente vai ser Uma espécie de série Eu acho que vai ser Uns 8 Um vídeo sobre formatação